Mas então por que é que um espaço como a Devolt contribui de maneira tão importante com a criação de uma cultura de inovação? Isso acontece porque espaços como esse que você está vendo ao longo do vídeo, nas imagens que foram captadas durante a semana que nós passamos por aqui, mostram algumas características que são extremamente importantes e pertinentes para que a inovação possa acontecer. Em primeiro lugar, você percebe espaços abertos, espaços em que as pessoas não possuem paredes e não possuem limitação ao contato e à interação. A interação é absolutamente imprescindível para qualquer iniciativa que se propõe inovadora possa acontecer. Uma primeira questão óbvia é a questão tributária. A carga tributária brasileira mais alta implica em uma adoção menor de tecnologias, simplesmente porque o custo dessas tecnologias fica mais alto no Brasil. Isso não é exclusividade de tecnologia, isso é exclusividade de todos os produtos e serviços brasileiros e isso explica por que eu bato tanto na tecla de necessidade de diminuição dos gastos públicos. Porque a carga tributária é alta, porque os gastos públicos são altos e se a gente não tivesse uma carga tributária que é condizente com esses gastos altos, o país quebraria. A solução para reduzir a carga tributária é reduzir os gastos públicos. Segunda questão que ele trata é a educação. Sem dúvida, países que têm um nível de educação em geral mais baixo do que outros tendem a ter mais dificuldade de adoção de novas tecnologias, porque uma mão de obra menos qualificada tende a encontrar mais dificuldade de adoção de tecnologias novas. E aí, em seguida, em seguida, eu acho que foi em seguida, eu acho que foi em seguida, você foi em seguida, você foi em seguida, você foi em seguida? Bravo, é o original, é difícil, é difícil, é difícil, é difícil. É isso aí, certo? Sim. E aí, por que isso fez tanto impacto? E aí, por que isso fez tanto tempo? E aí, eu acho que era um evento que eu fui parto de novas. E aí, eu acho que era um evento que eu fui parto de novas. E aí, eu acho que era um evento que eu fui parto de novas. E... meu modo é olhar para onde o flow, o interessante flow, e então olhar para o outro direcção. Partemente, eu fui treinado para fazer isso como um armei-oficio, mas, partemente, é só um cheio heurista de encontrar originality e não olhar para onde todo mundo está olhando. Olha o oposite. Então, a deal com a countercultura é que os hippos eram muito românticos, e kind of against-technology, excepto com muito LSD de Sandoz. E... O New Left era against-technology porque eles pensavam que era uma máquina de poder. Computers do not spindle, fold or mutilate, fight that. E então, a whole life catalogue era um counterculture.